Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vikaç nilma, como se faz uma margachitra. Margachitra, como se faz uma margachitra, como se faz uma vikaçã. Como se faz uma família de Raja Sanchala, como se faz uma família de samidã. Como se faz uma vikaçã, como se faz uma vikaçã. Uma vikaçã, como se faz uma vikaçã de vikaçã. Por isso, a repór na Nepal são poucos tratados. Mas não é outra forma, eles dizem que os encontrosem. Na particular, não tem razão de tudo quando eles falam, mas eles continuam no seu trabalho melhor em qualquer ninguém. Há um grande grande forma. Por um grande forma, há várias pessoas, países, e a toda a sociedade. Há um grande corpo e a vida, há um grande corpo. Há um grande grande forma, há um grande corpo. ou seja, você vai ver qual é o objetivo da vida. A partir do ano, a partir do ano, nos nós vamos ter que ter muito desigualdade, nós temos que ter um conhecimento. E a partir do ano, a partir do ano, a partir do ano. Então, nós temos que ter muito desigualdade, que é um grande homem. Como faz com essa informação, o conhecimento, o que acontece? Então, por isso, nós vamos ter muito desigualdade, Então, a parte da vida é tão importante, a vida é tão importante, a vida de sua vida, sua cultura, sua vida e sua catedra. Então, isso é importante fazer uma coisa profunda de linguagem. Então, a pessoa precisa fazer a mãe, a mãe. Então, não sei se que a gente quer dizer uma coisa profunda de linguagem, não sei se que a gente quer saber a pessoa profunda de linguagem e o que tem uma coisa profunda de linguagem. que pensamos em continuos a viver a vida igual, e de acordo com a capacidade de saber que o conhecimento, é como se fosse o que era 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 o que era, era o que era o que era o que era o que era. Nós dizemos que agora, como devemos aprender a saber a como saber a como saber o conhecimento? Sim. E, eu gostaria de saber que, O que é que nós estudamos em estudar um aprendizagem de estudar um aprendizagem e estudar um aprendizagem de estudar um aprendizagem Então, o aprendizagem é muito importante A partir do momento, a humanidade é muito importante E aí o que vocês entendem? Agora, as pessoas gostam do que fazerem vida, mostrames governem sobre o tempo e connectedes. Estácómo no seu valor, Por isso nós fomos dormir, não estamosfridos e morrer. Os detalhes no mundo não se apaixonou. O que não é como se apaixonou? O que nós conseguimos ter os seres humanos? O que é isso? O que é que se trata de um bom conhecimento, um bom conhecimento, de um bom conhecimento. Então os contextos são concluídos a forma de um bom conhecimento e de um bom conhecimento. Quanto é? Um bom conhecimento. E o que está acontecendo com uma moção no bom conhecimento com um bom conhecimento. A palavra é todo, questão é de um bom conhecimento e de um bom conhecimento. Então, nós estamos em cair de crecer de vidragas e cricinteressas, enquanto está no entro para ser como morrer. Mas isso está dizendo, sabes que nós estamos fazendo grande coisa para existir yoga tradicional, porque os estudantes que têm uma forma de idade para ser Agora vamos começar a fazer uma forma da vida. Por que não há um domínio de um bom ou um bom para vocês? Por que não há um domínio de um bom ano e um bom ano? Por que não há um domínio de um bom? Sim, por que nós temos que fazer um domínio de um bom bom? Quando nós nos descobrimos que o bom de um bom bom, Tem que defender a situação, e cria e cria, cria euta, e senha que você seO amar, E senha que você pode話ar por isso. Corporamos dando a dulu aqui Como criar uma tinta espanteurazenda, é uma acronym própria profissionalせてadas a tecnologia, e escolhidos em cada time. Por exemplo, o que o que você faz significa, vai ser pequeno. Então, o que começa a fazer aqui na grate federalmente, o que acaba sendo rar de todos, e onde corre o que acontece, o que acontece, é possível de qualquer forma, então, o que acontece é queda. Isso é possível de qualquer forma, e de qualquer forma, o que acontece é possível. Por exemplo, hoje, o que acontece é horrível, tanto o que acontece, A propósito é que a gente não sabe o que vai fazer a sua vida, mas que vai fazer a sua vida? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sempre percebi que quando a gente está fazendo isso o que é isso? 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 É isso? O que é isso? em边 do split, temos esse tipo que as productive se tosserem um académ, não sei se pensar nisso. Mas não seem a ideia como não se soma como chegar ele atéownia cada vez. O que é isso? Por que é isso? Eu tenho que para considerar que uma O que é que a gente tem que fazer isso, o que é que a gente tem que fazer isso, nós já nos vamos com a vizinha do mundo. E aí nós vamos com isso. Porque eles não estão em conta de um país, que eles não estão com os países, mas também estão nos sentidos. Por isso, eu tenho que ver, que a gente que atua, tem uma vizinha a vizinha do mundo em uma vizinha, e que as pessoas que estão no mundo estão no mundo, e que as pessoas que estão no mundo estão no mundo, eles estão no mundo. Então, a partir de uma forma, a cidade de Londra, foi fechada em um trabalho de trabalho, e foi fechada em um trabalho. e que não se torne mais o quanto é que isso, ou que não se torne mais pra você, e que não se torne a sua vida e não se torne a sua vida, mas isso é o que acontece em seguida. Mas a gente vai saber a que essas coisas, que não se torne mais em que isso. Mas isso é muito importante. Para ser capazes de manter a forma luta, a forma de preservação e o uso de energia, ele a água, o mundo em um bom. Isso é importante, e isso é possível. Não existemos backing Abeby, ou uma ideia do que era a vida. Isto é, não é como, E é assim que todos os pais estão sendo capazes de fazer algo que não fizeram. Não terá atenção no idioma. O idioma é a parte de uma forma de governança, A qual é a forma que você faz uma cunha, a parte da qual é o conhecimento. A qual é a forma que você faz uma cunha, você faz uma cunha, você faz uma cunha, você faz uma cunha. E o que isto significa que é uma pessoa que não seja capaz de fazer uma vida. Por isso, a gente precisa de uma vida e da vida. Hoje em dia, o que você está fazendo a verdadeira paryabaran, O que é que se o conheça, é que se for não ser vindo algo, vai ficar mais super... Como se for não ser vindo, se for não ser vindo um trabalho. O que é que se for não ser vindo? Se for não ser vindo, deve ser vindo, que se for não ser vindo. Então, o que é isso? Mas, não podemos entender a prakriti-sangha, ou não podemos entender a prakriti-sangha. Então, a gente tem muito cuidado com a vata-vrhan, ou a vata-vrhan, a gente tem muito cuidado com a vata-vrhan. Então quando a gente se sente, a gente vê em relação a todos os anos que tem, mas não podemos. Portanto, a gente tem que pensar no Brasil. A gente tem que ver o que foi a questão dos anos de 2000. A questão de uma situação de um ano, entre 20 anos e anos, um ano passado era uma situação de ser uma situação, então a gente tinha um ano passado com a GTT, O que é isso? A gente só faz o que faz a gente fazer, e a gente faz a gente fazer. Então, durante esses dois anos, o que é isso, o que os outros receberam, vamos fazer o que temos a gente. Essa gente tem uma coisa mais difícil. Se tivermos dois anos, quando a gente começou a fazer a gente, isso deve ter que ver a gente. Por isso, eu acho que o que a gente precisa fazer isso. Uma outra coisa que estamos fazendo, não é? Agora, quando há uma coisa que vivemos, há uma coisa que pode ser construída com a gente, mas há uma coisa que estamos fazendo, há uma coisa que a gente se trata. Mas, não é? Agora, a gente tem que ser conhecido com o domingo. Eles fazem uma coisa que há o que as pessoas que foram fechadas, então, a gente tem que fazer a coisa que eles fazem. O que é o que é o que é? O governo, porém, muito grande, a gente tem um pouco de descanso que a gente tem um pouco de descanso. A gente tem um grande 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 comércio, um grande grande comércio, O que é o que é o que é? e isso é um prazer, um prazer, um prazer, um prazer na vida, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer em que o Brasil é um prazer. Os professores, nos comentários do que têm oferido há todos os escuros. Eles têm de fazer esses escuros, como o que a gente tem que ver, mas os professores, os professores têm de fazer isso. Eles têm de fazer isso, em suas obras. Um dia, o robô, o formato, os professores têm de fazer isso. Os professores têm de fazer isso. Mas tudo está na verdade, porque o que acontece no governo está fazendo isso. Tá? Hára com que todos os veículos são muito difícil de falar que é o que acontece. E quando a gente fala com um trabalho na cidade, a gente vê que faz as pessoas um trabalho. E aí o que a gente vê que a gente já tem um trabalho, que sempre a gente vê que a gente vê que o trabalho, como elas estão na escola e no trabalho. Então, a gente vê que é muito importante. Em relação à todo o mundo, nos recebemos que os resultados de todos os países. A parte do trabalho, o mundo também dá um aumento de 30% de trabalho, por que eles estão fazendo as coisas, não estão fazendo isso, mas não estão fazendo isso. O que é que nos conhecemos, não é capaz de fazer isso. e que isso se conheça. É isso mesmo que a gente possa fazer isso. Então, isso acontece. Como a gente não estávendo a sua empresa, como a gente não estávendo a sua empresa? No momento, nós temos pensado que a gente está pensando em uma forma de que a gente está fazendo um pouco de dinheiro ou um pouco um pouco de valor. Então, a gente tem que fazer isso na época de Nepal, e a gente tem que fazer isso na época de Nepal, e a gente tem que fazer isso na época de Nepal. O que é o que é o que é o que é o que é? e que a gente não tem que fazer isso. Então, se você não tem que fazer isso. Mas se você não tem que fazer isso, porque você não tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Isso é o que você tem que fazer. e a forma de transformar a sua vida. E a forma de transformar a sua vida em uma forma de transformar a Picasco e a forma de transformar a vida. essa lei, a gente pode fazer isso para fazer isso. Então, eles podem fazer isso para fazer isso, para fazer isso, e para fazer isso, e para fazer isso para fazer isso. Hemos feito, não há uma forma de fazer isso. Eles estão fazendo isso para fazer isso para todos os produtos. Eles estão fazendo isso pra cá. e aí, quando a gente tem que fazer isso, a gente não tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. E aí, como fazer isso, que eu não tenho que fazer isso, antes de ter certeza, eu falo que, quando eu falo, eu falo sobre dois números, se eu falo sobre isso, E isso não acontece. Não pode estar com as pessoas. Não pode ter nada. Mas, muitas pessoas não têm de novo. Todos os santos são de novo. Todos os santos têm de novo. E a vida do que não tem de novo. é que o governo do conhecimento nunca havia feito na parte dele. Nesse sentido, como o governo deve ter capacidade do território do ou seja. Qualquer sentido de que as pessoas, o governo do conhecimento do conhecimento. Então eu vou dizer a ela que agora se você đã entender, se você achar que o governo do conhecimento do mercado se comporto em Cohen ou no mercado se comporto, Não se precisar de que o mundo tenha um desçamento. Nós queremos ver que a gente tem um desçamento de um país, o país, ou o país, é um país. Então, sim, a gente consegue desçamento de um país. Para que o país seja o país, a gente consegue desçamento de um país. E o país deve ser desçado, o país deve ser desçado, Então, que isso fazemos sermos e aí. Então, o que é pronto que tem que ser um impacto eéc investigador, continuar indo a partir de outra, ou em continuar com que as pessoas não conseguem fazer o impacto seu trabalho. Por isso não podemos ser semelhante já, porque o que é que as pessoas fazem no prato de estar em prato? Como assim, são os produtos que não estão sendo vivos, e como fazer a cidade. Se você pode fazer o prato de estar vivos em prato. O que é o que é o que é o que é? Não sei mais que não conheça o mundo. As pessoas que não têm conhecimento de trabalho, mas também têm um grande conhecimento. Na verdade, no momento em cada um país tem um governo de um país em um país com uma nova região. E então, no momento em um país, que é um país com um país com um país em um país. Então, o Brasil, em um país que tem um país que não é um país. Os outros países, esta é uma questão de uma forma que no país está aqui o país, podemos levar um país a partir de todo o mundo, e a partir dele, temos que ficar em um lugar de ser claro. E os outros países, antes de ver, não precisamos fazer o como fazer o trabalho, ou o que é ação de um país. Os outros países dizem que os outros países têm que serão capazes de fazer isso. Por isso, eles dizem que os outros países têm que serão capazes de fazer isso. Por isso, eles dizem que os países estão começando a fazer isso. Então, a gente tem que ter um problema que a gente tem que ter um problema, mas a gente tem que ter um problema. Por isso, um número que a gente tem que ter um problema. Então, a gente, tem um governo, o que fazemos, e o que acontece, a gente tem um governo, e não conseguem prerigar suas regras e não a hora. Grsi nãoも especializados, O que eles podem fazer de criação, de criação e de criação, de criação e de criação, e eles podem fazer o que eles podem fazer. Não podem fazer isso. O que isso acontece, o que o que o povo está fazendo é que o povo está sendo conhecida, o que o povo está fazendo o que a gente tem um caminho, Isso é importante. Por isso, não há problema. Mas não se é assim, mas a pessoa não tem a alma de Deus e não tem a alma de Deus. Nós somos trabalhadores, e o mesmo que a pessoa não é conhecida, a pessoa não tem a alma de Deus. Por isso, nós somos a alma de Deus, e a pessoa não tem a alma de Deus. As pessoas não têm a alma de Deus, O que é quelocamos sabendo hoje dizendo que que noUN modernismo é desenvolvida, na ENDS, que no surges a música daыхadi, essa é uma câmara de manhã seifeia. Então, o que diz a vista? Porque no mundo conversou àjiria da esquina de manhã, elaunuz emligtação, guyaldo energ Karl 라iego dáitiono. Ela prestou lower登録, um o que dauendo antes de fazer Antes, eu falei assim, que em Nepal foi até um grande é um grande bata para o fim da primeira vez em local. Então, quando eles estãovendo a questão, quem eles fazem isso é um pouco maior direito de sermoso e mais uma simples exercício de trabalho, eles vão fazer isso com certeza que eles precisam fazer isso, porque eles precisam fazer isso? Então, você vai vir aqui hora de dois mais 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 mais. Aí você vai vir aqui na minha opinião, para dar uma grande parte. Neste ponto, nós nós trabalhamos em grande parte dos presidentes, os secretos sociais e poderos trabalhar no professor, nos technicals, nos oros... Mas, você fala assim, quando os irmãos brasileiros iram de muito bem-vindo, eles estão fazendo isso, masずando nos no coração disponibilizar isso. O que há que fazer isso? Por isso, eu falo assim, Por isso, eu digo, nós somos uma mulher de boca, se nós formos como se que o homem é que você vai vir com a boca. E assim que vocês... são os outros que precisam. Eles são os que precisam fazer isso. Eles têm sido os que são os que precisam fazer isso. Eles têm sido os que precisam fazer isso. Eles têm sido as quebrados. Não há mais atenção, mas não há mais atenção. Não há mais atenção, não há mais atenção. Por isso, eu acho que a presidente de Pradesh Uri, eu quero saber se eu gostar de que eu gostar de que eu gostar. Mas isso é claro, nós temos que ter um conhecimento, nós temos que ter um poder de todos, então, nos convidados em Vigyan Kravitdhima, nos convidados. Então, nós temos que ter o mundo de seus amigos, Aí o que você quer dizer é que se você quer dizer o que você quer dizer é que você quer dizer que você quer dizer é que você quer dizer é que você quer dizer é que você quer dizer. E assim eu tive a ideia de que eu vi a fazer nela, na próxima vez, com o problema do Ilha de O.K. Os dois estão em todas as pessoas de signa. Por que não? Todos estão em contos. Nós não nos vamos fazer nada. Nós vamos fazer nada. Mas aí você tem que fazer uma pergunta que isso se deve ter um cuidado para isso. Se deve ter um cuidado para isso. Se deve ter um cuidado para o trabalho e para o trabalho para o trabalho para o trabalho. Porque nós, nós, na minha época, o que nós temos que fazer o trabalho na minha família, nós não podemos fazer o trabalho para a minha família. Se o que a gente faz, o que o que está fazendo, a gente consegue fazer, a gente consegue fazer aquilo. A gente tem que não ter a academia закончa, não tem que ter a vida, não tem que ter a vida. Dois que são os outros dois elementos, não tem que ter que fazer. É claro que fazer de fazer o nosso positionedimento e aprender, você tem que fazer esse direito. Por isso, o que a partir da minha vida, ela fez isso, e parece ter que fazer isso. A ideia disso, o que ela faz, é que ela se tornou skilful, ou seja, que a gente pode fazer oQual. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, se você gostaria de agradecer a todos vocês. Mas é importante e claro que, antes como disse remédio, o remédio tem o remédio na país. Igual em segundo, o remédio tem o remédio. Esta Diagem da Alemã é umaampa do meu pão do negócio, num escravo naramura, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Eu vou dar a lei para ser como os Estados Unidos, para ser como os Estados Unidos, para ser como os Estados Unidos. Eu sou o meu senhor. Eu sou o senhor. Eu sou os Estados Unidos e por isso. Eu gostei do mundo, mas eu estou aqui, então, a pradestrição para ser como os Estados Unidos. Você sabe que isso foi o Dineshra. Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri